A proposta de criação da Frente Parlamentar de Apoio à Família foi apresentada durante sessão plenária pelo deputado Jefferson Rodrigues. A frente deve ser presidida por ele e composta por 10 deputados estaduais que ainda vão ser indicados. A intenção é promover audiências públicas para ouvir a sociedade a respeito das principais preocupações relacionadas à proteção da família, discutir direitos e deveres e garantir que futuros projetos apresentados pelos parlamentares atendam os anseios da comunidade. Ela tem como objetivo resguardar os direitos da família, dos indivíduos da família e chamar a sociedade para essa discussão salutar, para ouvirmos a sociedade e juntos trabalharmos em quatro mãos para projetos que venham valorizar a família e os indivíduos da família. O tema foi um dos mais citados pela população em pesquisas ao longo deste ano. A Frente Parlamentar da Família deve começar as atividades em janeiro de 2019. Logo no primeiro mês nós já teremos ela formada aqui, com os outros deputados também e com pessoas que realmente queiram também estar nessa discussão, sabendo da importância que a família tem, que a base da sociedade tem para todos nós.